A mentira nunca fica escondida por muito tempo, né? Nem consegue se enganar tantos por tanto tempo. Recebi da respeitável irmã superiora da Casa de Expostos, o menor, Aloysio da Silva. Eles vieram aqui no orfanato. Eles estavam procurando os meninos mais fortes? É. O que era bom para o Estado, o que era bom para o orfanato Romão de Matos Duarte, por que não haveria de ser bom também para os meninos? Todo mundo era numerado. Era numerado. Era por escala, né? Ele quis preto só, porque branco ele quis. Depois da lavoura, vinha aquela cocheira de novo. Acabou nos cavalos, meia cuidado nos carnívoros lá na grama. Vocês eram remunerados? Não. Era só a comida e mais nada. E assim vem a vida. Esse período é o mais racista da nossa história. Acabou o escravo, mas aí como que nós vamos inferiorizar os trabalhadores? As teorias da superioridade racial branca floresciam. Precisava higienizar o povo brasileiro. Que sociedade era essa que aceitava tais ideologias e tais práticas como sendo não só comuns, como louváveis? A minha infância foi roubada. Estendia a mão e ia, pá! Ligava de braço aberto, joelhava em cima de grão de milho e tudo. Deu no lixo, só escutava o grito. Tão mais que ninguém passe com o parceiro. Fugir era a única coisa que a gente pensava em mais nada. Eu acho um pouco.